Olá pessoal, 8 de junho, Paranel Menezes, estamos aqui com o prefeito Davi Almeida, que trouxemos para conversar com o nosso presidente, com o presidente Jair Bolsonaro, porque nós temos um projeto de ajudar Manaus pelo momento que Manaus está passando. Não é isso mesmo, Davi? Agradecer à presidência da República, aos investimentos na cidade de Manaus, nesse momento tão difícil, de pandemia, a maior enchente da história, e os apostos de recursos na cidade de Manaus são bem-vindos. Muito obrigado, presidente. Paranel Menezes, velho amigo, conhecido meu, fez a academia militar junto comigo, empresário do prefeito Davi, com muita satisfação recebo a visita de vocês aqui em Brasília, e vocês vêm atrás de uma justa reivindicação, né? Colaboração do governo federal para a reconstrução de Manaus. Estamos juntos nessa enfrentada, e brevemente estando visitando vocês lá também, ok? Muito obrigado, um abraço a todos os Manaus. Manaus agradece, obrigado. Selva!